Oi gente, tudo bem? E o vídeo de hoje é uma sobremesa para a gente fazer no Natal, que fica uma lindeza, não vai gelatina, não vai amido de milho, é muito fácil, rápido, eu espero muito que vocês gostem, bora aqui para o vídeo. Em uma vasilha eu vou colocar 200 ml de água e vamos deixar ferver. Na hora que ela ferver, você desliga o fogo. E a gente vai acrescentar um pacotinho de maria mole, aquele de 50 gramas, eu estou usando no sabor coco. Misturar bem até dissolver, vai ficar assim, vamos reservar. No liquidificador a gente vai colocar uma garrafinha de leite de coco, uma caixa de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, e a maria mole derretida. Vamos passar para cá. Vamos bater isso aqui muito bem aí, por uns 2, 3 minutos no liquidificador. Vai ficar assim, ó. E agora a minha forma, eu vou untar ela aqui com um pouquinho de óleo de coco, mas você pode untar com qualquer óleo que você tiver aí. E a gente vai tirar o excesso com uma toalha de papel, espalha assim e tira o excesso do óleo. É só para não grudar mesmo, tá, gente? Agora é só passar a misturinha para cá e levar para gelar aí, no mínimo, 5 horas. Ou, gente, de um dia para o outro, que eu aconselho, tá? Eu sempre faço de um dia para o outro, porque aí ela vai ficar mais firme e também vai ficar geladinho, assim, no ponto. Para desenformar, não precisa passar a faquinha, não. Vai fazendo assim, ó, que ela vai soltando aos poucos. Gente, já deixa aquele like aqui embaixo para vocês não esquecerem, porque essa receitinha, ela é tudo de bom, muito fácil e rapidinha de fazer. Olha só, como desgruda super fácil. E agora aqui, gente, eu vou jogar um pouquinho de coco ralado por cima, que é opcional, tá? Mas como essa sobremesa a gente vai fazer aí para a mesa do Natal, o coco aqui vai representar a neve. E eu estou usando cereja, que é a gosto. Aqui na minha, eu usei 5 cerejas cortadas ao meio. Porque se a gente colocar elas inteiras, elas vão ficar caindo. Aí é legal você cortar ela no meio, que aí ela vai ficar ali bem paradinha. A cereja aqui vai representar as bolinhas de Natal, aquelas bolinhas que a gente coloca na árvore de Natal. Vai deixar a sua sobremesa aí muito linda e vai dar aí também um gostinho, né? Mas, gente, lembrando, vocês podem usar aquilo que você estiver aí, a fruta que vocês gostarem, tá? Aqui eu vou jogar um pouquinho de calda da cereja. Vocês podem usar geleia de morango ou alguma outra geleia que você gostar, que também vai ficar muito lindo e gostoso. E a nossa lindeza aqui já tá pronto. Gente, façam essa sobremesa aí pro dia do Natal, que com certeza vai ser sucesso. Além dela ficar muito linda, ela vai pouquíssimos ingredientes e fica uma delícia de verdade. Gente, compartilha aí essa receitinha com alguém que você sabe que vai amar essa receita. Olha isso, gente! Nossa! Ela fica tipo aqueles flãs que a gente compra no supermercado, sabe? O gostinho. É uma delícia deliciosa. Não dá vontade de parar de comer de tão gostoso. Gente, deixa aquele like aqui embaixo. E eu quero agradecer todo mundo por estarem sempre aqui comigo, deixando um comentário, compartilhando. Gente, muito obrigada mesmo, de coração. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!